A CIDADE NO BRASIL Quero mais a te perder Escafandria Um dia iremos lá Escafandria Pra nunca mais voltar Escafandria Esse é o meu lugar Aqui dormir e no outro dia acordar Escafandria Ser tratado como um reino Sendo mais um freguês Escafandria Ser dono das águas e das terras Escafandria Ser dono das águas e das terras Escafandria Escafandria E a escafandria Ser dono das terras e das águas Escafandria 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 Amém.